eu acabei de fazer essa salada aqui deliciosa gente olha que maravilha ela já tá temperada aqui tem cenoura ralada manga picadinha tomate picadinho e ervilha e eu temperei com molho rosê pensa na delícia que tá isso aqui gente eu acabei de picar aqui gente cheiro verde né aqui tem coentro e cebolinha verde até quebradinho aqui ó eu pico grosseiramente tá não faço tudo pequenininho é bem pequenininho não pico assim misturo tudo né faz uma mistura do mix aí fica misturada a cebolinha verde com coentro que eu gosto mais de coentro do que de salsa só compre a salsa se não tiver o coentro e aí eu coloco nessas vasilhinhas assim ó descartáveis que às vezes a gente compra doce compra sorvete alguma coisa assim vem essas vasilhinhas eu reaproveito para tá colocando elas no congelador até porque às vezes pode correr aqui em casa já aconteceu de cair gente é vasilha e quebrar então eu dou preferência a essas assim ó descartáveis porque se cair acontecer de alguém for pegar alguma coisa congelador tá muito cheio cair quebrar não tem problema nenhum porque não é de vidro né assim mais cara então eu dou preferência a essas vasilhas aí aqui já tá picadinho vai para o congelador essa borrachinha ó eu reaproveito muita coisa aqui em casa gente essa borrachinha veio junto com o tempero né o cheiro verde quando eu comprei aí eu lavei ela agora eu guardo e quando eu abro o pacote de bolacha aqui eu não tenho um recipiente suficiente para colocar ela eu vou e fecho com essas borrachinhas ó é muito útil fica a dica aí para vocês tá e olha como tá linda minha orquídea toda florida gente ela não tá mais bonita porque as formigas deu nela aqui esses dias gente nas folhas nas flores e comeu bastante folhinha tanto que aqui ó tá vendo tá bem peladinho mas tá linda né é muito linda essa azaleia orquídea não gente azaleia acho que eu falei orquídea né mas é uma azaleia essa azaleia foi minha cunhada que me deu e quando eu tiver na minha casa nova eu quero plantar ela no chão vai ficar lindo né no chão ela vai ficar bem maior e aí vai ficar mais bonita ainda eu tô aqui com a receitinha de pão de frango querendo fazer para mim esse pãozinho é bem facinho de fazer tem até receita lá no meu outro canal eu deixo sempre aqui no box de informação do vídeo o link do meu outro canal de receitas para diabéticos low carb tá ou para quem faz reeducação alimentar deixo também aqui o link do meu instagram se você quiser ir lá o meu instagram também chama xodod lá e tô querendo gente fazer tomara que dê tempo que eu quero fazer demais esse pãozinho para me comer ainda hoje à noite vamos ver se dá certo fazer né eu já coloquei aqui a massinha gente olha que massa linda que ficou e ficou assim nesse tom meio verdinho bem fresquinho porque eu coloquei cheiro verde aproveitei né que eu tava com cheiro verde aqui em casa bem fresquinho aí coloquei nossa agora eu vou levar para assar e vai ficar maravilhoso e aí apareceu a margarida aqui né gente descabelada meu cabelo tá crescendo aí fica tudo assim então vou levar agora olha meu pão de frango aqui para o forno vai ficar assadinho delicioso esse pão é uma delícia gente bem fresquinho ele fica aparecendo que você tá comendo uma tortazinha só que sem recheio mas com aquele gostinho de frango sabe fácil de fazer e uma delícia e eu faço eu aproveito é quando eu cozinho frango eu sempre tiro uns pedaços sabe para depois eu desfiar já cozidinho temperado que aí não precisa por sal nada só coloca os outros ingredientes no liquidificador e bato e aí agora eu vou levar ele pra assar nossa de tardezinha ou à noite já tem um pãozinho de frango aqui para a gente comer ou amanhã de manhã maravilhoso né gente se vocês gostam desse tipo de vídeo deixa aí esse vídeo de rotina mostrando nosso dia a dia né nossos vlogs a nossa casa a nossa família minha família não parece muito porque os meninos estuda e trabalha Adriana também trabalha o dia todo só chega à noite só fica mais eu mesmo dentro de casa sozinha fazendo minhas coisas mas eu peço a vocês que deixe aí o joinha do incentivo tá se tá passando por aqui gosta desse tipo de vídeo se inscreve aqui no canal vem fazer parte aqui da nossa família xodó de lá vlogs me segue também lá no instagram tá eu vou deixar o link do meu instagram aqui no box de informação de vídeo do vídeo e também eu tenho um outro canal de receita gente onde eu faço esses tipos de receitas assim ó para diabéticos receitas low carb receitas diet tá eu vou deixar o link aqui no box de informação de vídeo para quem tá fazendo reeducação alimentar também tem receitas lá maravilhosos vão lá dá uma visitinha passar por lá e aproveita e já se inscreve no canal também tá espero vocês lá e aqui deixa eu colocar o meu frango meu meu frango deixa eu colocar agora o meu pão ali no forno para assar Oi gente o pão já assou o pão de frango olha que lindo que ele ficou gente olha assadinho mas tá quente bem fofinho ó levou 40 minutos para assar um cheirinho tão bom bem assadinho ai que delícia a gente já tem um pãozinho aqui para tomar café à noite ou amanhã de manhã pronto né ai que que delícia vou até dar um pedaço dele a minha vizinha que ela gosta um pedacinho dele a Maria delícia bom 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 dia gente outro dia por aqui meu povo começando um dia que maravilhoso hoje tal bem nobladinho tá fresquinho hoje gente gente pensa no pão que ficou maravilhoso tô cortando aqui com a outra mão e aí ó para isso ó bem fofinho ó e agora eu vou tomar um cafézinho aqui não vou aparecer porque eu só tô assim eu tô meio arrumado o cabelo sem pentear ainda que eu vou lá no centro gente vou trocar uma calça padriano é Bia deu uma calça de presente a ele no dia dos pais mas ficou grande hoje aí eu vou lá no centro trocar e vou também fazer outras coisinhas que ele me pediu para fazer e aí mais tarde eu volto por aqui tá lindo dia para vocês bora tomar café bom dia gente